Deus Santo Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, na Tua presença, dependendo completamente da Tua graça, dependendo completamente da Tua ajuda em oração. Senhor, como é bom e maravilhoso saber que, pelo sangue de Jesus, somos guardados no esconderijo do Altíssimo e, com a ajuda e assistência do Espírito Santo, temos a fé que nos conecta à Tua graça infinita. Pai, infelizmente, esse mundo jaz do maligno, mas aqueles que estão contigo, o maligno não o toca. A Tua Palavra diz que mil poderão cair, infelizmente, ao nosso lado, dez mil à nossa direita. É lamentável que eles caiam. A Tua Palavra diz isto, mas aquele que teme ao Senhor não está entregue ao acaso. Aquele que teme ao Senhor, este e apenas este, escapará das ciladas astutas do inimigo, a qual o inimigo não terá acesso, pela presença gloriosa da Tua luz divina. Pai, bem que o inimigo tentou contra Daniel, mas não teve sucesso. Porque aqueles que são Teus não estão entregues ao acaso. O inimigo não decide como é que vai ser. As provas podem vir. As tentativas vãs do inimigo podem acontecer muitas vezes. Nunca seremos tentados acima do que podemos suportar. A Tua Palavra diz, Pai, e ela é verdade em toda ela, que aquele que teme ao Senhor escapará. A tempestade veio para casa na rocha e também veio para casa que saia na areia. Mas aquele que ouve e está praticando a Tua Palavra pela graça, segundo a sua condição atual, ele consegue escapar. Senhor, não estamos entregues ao acaso. O faraó não conseguiu decidir o destino de Israel diante do mar. Bem que ele tentou. Mas a última palavra vem do Senhor na vida daquele que está com o Senhor pela graça. Não foi o diabo nem os seus irmãos que decidiram o destino de José. Não foi o diabo que decidiu como ia ser a vida de Abraão. E quando a Tua Cidade foi queimada, o Senhor deu escape para Jeremias. Sim, Pai. Assim como o Senhor deu escape para Misael, Ananias e Asarias no meio da fornalha. Porque o Senhor é um Deus que... é o socorro bem presente na vida daquele que teme ao Senhor. Pai, há uma diferença entre aquele que é Teu e aquele que não é. Debaixo desse sangue, no esconderijo do Altíssimo, temos essa testificação do Espírito Santo. De que não estamos entregues ao acaso. Não vai acontecer o que o diabo queria que fosse. Mas vai acontecer aquilo que o Senhor já escreveu no livro, como diz no Salmo 139, antes da fundação do mundo. O Senhor tem planos bons para nós, diz Jeremias 29, 11. Não temos que crer que está tudo entregue. Foi o que o Senhor disse para Abraão, longe de mim, punir o ímpio junto com o justo. Quando a crise vem, a Tua Palavra diz que aqueles que temem ao Senhor terão sobra. A Tua Palavra diz, Senhor Deus, que se nós tememos ao Senhor, o Senhor não enviaria as pestes, não permitiria, o Senhor não permitiu sobre Israel. Enquanto as pragas caíam no Egito, Israel era um povo separado, e por estar separado, ele estava separado de tudo isto. Como é maravilhoso uma igreja, Pai, assim. Uma igreja separada. Pois uma igreja separada, ela não participa destas coisas que o inimigo tem acesso. A Tua Palavra diz, sai dela, povo meu, para que não participe das Tuas pragas. Quantas vezes alguns que se dizem cristãos, mas por serem mornos e misturados, por não temerem ao Senhor. o inimigo acaba tendo acesso na vida delas. O inimigo consegue tocar, porque elas se dizem cristãs, mas não respeitam a sua santidade debaixo do sangue de Jesus. e não se revestem do Espírito Santo para dar um bom testemunho e trazerem glória ao Senhor. Vivem descuidadamente, vivem na mornidão, mundanismo, misturado com as coisas que o Senhor abomina. E ao se misturarem, sofre. Em Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz que quando Israel se mistura com as nações, isso tira toda a força. Sim, Pai, quando não temos zelo com as vestes brancas e com a azeite transbordando, não temos fé para orar. O inimigo nem respeita nossas orações. O crente morno e misturado, se ele temer ao Senhor, no momento que ele se arrepende, como o filho prórico se arrependeu, no momento em que ele te respeitou, Pai. Mesmo ali fraco, mesmo imperfeito, o Senhor perdoa na hora. O Senhor perdoa o pior pecador do planeta, Pai. Mas aquele que brinca contigo sofre na mão do inimigo. Aquele que não valoriza o teu sangue. Aquele que não valoriza a oferta generosa da graça. Este acaba sofrendo na mão do inimigo. Mas quanto àquele que, mesmo fraco, como diz em Apocalipse, não nega o teu nome. Este escapa, Senhor. Porque o Senhor conhece aqueles que são teus. Pai, como é maravilhoso saber que entregar-se a ti por completo não é perda. Assim como Moisés viu que não era perda abrir mão do palácio de ouro de Faraó com seus pecados e idolatria para viver para o Senhor com simplicidade no deserto. Sim, Pai, não é perda trocar o pecado, os ídolos pelo Senhor. Converter-se dos ídolos ao Senhor. Pai, quando a igreja se mistura com os ídolos e não se arrepende, ela sofre. Quando a igreja aceita a mágoa e não confessa isso como pecado e diz, eu estou chateado porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele não fez isso, não fez aquilo, enquanto estamos olhando para fora e não chamando aquele sentimento de pecado, sofremos, Pai. Sofremos, como diz o Salmo 32, até que reconhecemos o pecado, aí o teu sangue nos purifica. Sofremos quando escondemos o pecado em vez de cobri-lo com o sangue e se arrepender, quando escondemos a impureza, a soberba, quando escondemos a preocupação, quando escondemos o ódio, a amargura, a inimizade, essas coisas entram e fazem a fé evaporar, pois uma consciência culpada a fé evapora. Mas como é precioso, como as virgens, Pai, que o Senhor tinha tanto amor por elas e elas tinham azeite na hora certa e as vestes delas estavam preparadas. Por isso, conseguiram escapar da grande tribulação. Mas aquelas que estavam sem vestes nupciais e que estavam sem o azeite acabaram sendo rejeitadas no final. Pai, que nós possamos ter zelo, humildade, temor e nos revestirmos da graça, pois como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Nos ajuda, Pai, a valorizarmos a Tua graça e respeitarmos a Sua santidade passo a passo. Porque aquele que teme ao Senhor tem este selo. Ele sabe que não está entregue à vontade do diabo nem à vontade dos homens. Aquele que teme ao Senhor sabe que está com a sua vida garantida, risse do dia de amanhã. Ele olha para o dia de amanhã e sabe que a última palavra é quem dá ao Senhor e quem decide o seu destino é o Senhor. Aquele que teme ao Senhor sabe que o Senhor não entregará na mão dos seus inimigos. E quando ele clamar, o Senhor dará paz, fé e ânimo para perseverar até que a bênção apareça no visível. Pai, ajude essa pessoa a se consertar mesmo pela graça, a temer e tremer o Senhor com o coração humilde, se consagrar e te buscar de todo o coração para poder te achar e não ter uma vida religiosa, morna, misturada, porque assim não terá resultados e viverá uma vida incerta e sem segurança. Que Deus abençoe em nome de Jesus.